Toma aqui, Arrochadeira Raiz Botado, ela é pra banar sentado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botado, 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 botado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botado, 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 botado Quando o dia amanhecer Soldado, disse que queria me esquecer, né? Mas tá viciada na minha fodadinha Você tira onda no rolê, né? Mas suas amigas tá ligado, paga pau na minha Frenetico na botada, ela é pra banar sentado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Frenetico na botada, ela é pra banar sentado Atenção, atenção! Olha o botado aí, foi! Botado, 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 botado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botada, 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 botada Só para quando o dia amanhecer a gente não vai ver Bota, 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 bota aí! Bota, 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 bota aí! Quando o dia amanhecer Frenetico na sentado, ela é pra banar sentado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botado, 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 botado Quando o dia amanhecer Botado, 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 botado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Vem no balanço, aê! Salvador Mix Produções Vem, vem! Todo mundo vai, todo mundo vem! Vem no balanço, aê! Salvador Mix Produções Joga o rabetão no moleque, hoje o pai tá meque Joga o rabetão no moleque, hoje o pai vem! Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua danada Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua danada Vem, vem! Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Na cara da tropa, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Na cara da tropa, ela joga, ela joga, vem! Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua danada Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua danada Vem a tropa tá nascendo Tá causando inveja Se tentar com nós, nossa tropa te aleja É algum dia, é sinistro, soma é no perigo As gente quer se envolver, porque nós é bicho! Patriciando, olho azul, lura rosa chiclete Quer sentar nos pedos, chico, postura de jeque Joga o rabetão pros moleque, hoje o pai tá meque Joga o rabetão pros moleque, hoje o pai Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua malvada Joga aí! Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga na cara da tropa Ela joga, ela joga, ela joga Na cara da tropa Ela joga, ela joga, ela joga Na cara da tropa Ela joga, ela joga, ela joga Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua malvada Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua malvada Todo mundo vai, todo mundo vem, todo mundo vai, todo mundo vem, todo mundo vai Ela joga, ela joga, ela joga na cara da tropa Ela joga, ela joga, ela joga na cara da tropa Ela joga, ela joga Chama-lhe surre Eu tomo aqui Solta Toma aqui A roxa meia Atenção, atenção, atenção Atenção, pordeiros, levante as cordas, aê Ô, não me chame não, viu Não me chame não que eu vou Ô, não me chame não, viu Não me chame não que eu vou Não me chame não Não me chame não que eu vou Venha, venha pra cima Ô, venha, 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 venha Aqui, ó Com a rocha pra ser bom, tem que ser com a rapaziada Swing é esse, é o turma que dá boa, na fé, na paz Sinta a porrada Que swing é esse, é turma que os caras tem que ter muita paz Rapaziada, que swing é esse É como aqui Não me chame não, viu? Não me chame no que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não, viu? Joga pra cima Não me chame no que eu vou Ô, venha, venha, venha Chama no swing, vambora Venha, 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 venha Venha, 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 chama no suílio e deu gol Venha, 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 joga pra cima e bora É uma luta, eu tô brigando contra o meu coração Não tô querendo cair nessa tentação Mas tá difícil fugir desse sentimento A todo momento Esse corpinho vem chamando atenção O seu sorriso é nocaute no coração Tá botando pressão Tá aparecendo MMA MMA Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Tá aparecendo MMA Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Se eu cair não tem ninguém pra levantar É uma luta, eu tô brigando contra o meu coração Não tô querendo cair nessa tentação Mas tá difícil fugir desse sentimento A todo momento Esse corpinho vem chamando atenção O seu sorriso é nocaute no coração Tá botando pressão Tá aparecendo MMA MMA Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Eu vou cair num golpe que cê vai me dar Tá aparecendo MMA Eu vou cair num golpe que cê vai me dar Eu vou cair num golpe que cê vai me dar Se eu cair não tem ninguém pra levantar Toma aqui A roxadeira raiz Toma aqui Chubiru Chubiru pode quebrar Chubiru Chubiru pode quebrar Chubiru Chubiru pode quebrar Toma aqui Oh Marcela Deixa eu te dar o meu amor Minha donzela Oh Marcela Vem fazer amor comigo Uma tia Toda noite fica me chamando E da janela fica me excitando Tira onda de Rapunzel Joga suas sensas que eu vou te levar pro céu Toda noite fica me chamando E da janela fica me excitando Tira onda de Rapunzel Mas joga suas sensas que eu vou te levar pro céu Chubiru Papá Chubiru 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 Papá Chubiru Pode quebrar Chubiru Papá Chubiru Pode quebrar Chubiru Aê Chubiru Pode quebrar Chubiru Papá Chubiru Pode quebrar Chubiru Papá Chubiru Pode quebrar Chubiru Papá Chubiru Pode quebrar Chubiru Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração E vem meu moranguinho, te pego de jeitinho Te encho de tesão, te encho de tesão Me deixa maluco, tira o mal da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom Mas na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva, chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva, chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva, chupa, chupa Chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa Pra cima, chegou a banda da galera Não fique para quando eu passar É pra descer, quebrando é pra descer Quebrando é pra descer Quebrando é pra descer, quebrando é pra descer Quebrando é pra descer Quebrando é pra descer, quebrando é pra descer É pra descer, quebrando é pra descer Quebrando é pra descer Quebrando é pra descer Chupa no suinga Mas o que eu gosto mesmo é de fazer Chucu, 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 chucu gostoso Chucu, chucu, chucu é do povo Chucu, chucu, chucu gostoso Quem é que não tem uma fantasia de amor Minha chuchuquinha, eu sou o teu cobertor Amor não toma, é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Qualquer lugar pega fogo, o amor não toma É assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Aqui ó! É tão bom, é tão gostoso É tão bom, é tão bom Fazendo chucu, chucu vai Chucu, chucu, chucu é do povo Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu é do povo Chucu, chucu, chucu gostoso Mas hoje eu tenho uma certeza que eu não volto pra casar Vale a mulher pra ela não me esperar Tô bebendo, tô curtindo, estou com a mulherada Tô na riqueza de uísque pra lá Tô a fim de mulequeira, tô a fim de bacharia Eu vou ruar até raiar um dia Ô seu garçom, enche o copo, deixe de leotria Derrame uísque aqui dentro da bacia Bebinho, bebinho, com uísque na mão Bebinho, bebinho, com sem camisa doidão Bebinho, bebinho, o meu nome sei lá Bebinho, bebinho, eu tô ouvindo o mundo girar Bebinho, bebinho, com uísque na mão Bebinho, bebinho, sem camisa doidão Bebinho, bebinho, o meu nome sei lá Bebinho, bebinho, tô ouvindo o mundo girar Soca, soca, tuca, dão, porque tá dão Só bota, dão, só soca, dão, só encaixadão Só pinta, dão, toma, tu dão Soca, soca, tuca, dão, porque tá dão Só bota, dão, só pinta, dão, toma, tu dão, toma, tu dão Soca, soca, tuca, dão, porque tá dão, só bota, dão, só soca, dão, só encaixadão Só pinta, dão, toma, tu dão Soca, 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 soca Soca, soca, ducadão, porque tá dão, só bota, dão, só soca, dão, só encaixadão É o swing de todas as sensações Toma aqui Amor sofre demais quando você Me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira O mundo é uma bola Eu pintei O meu cabelo me valorizei Entrei na academia e bailei Eu malhei, dei a volta por cima Hoje eu mostrei De uma nova namorada Mas pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra ficar Mas pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Oh 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 Solta, Lorde, João e Banda Toma aqui É o swing do Toma aqui Solta, Toma aqui A roxa tem a raiz Toma aqui É o swing da roxa tem a raiz Mais cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de B Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Lorde John Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Toma Que Tô Só de casa, só de boa Postura de calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Lorde John E banda Toma Que Desenha na favela Sempre é suave Tem bebida à vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo A rabeta balançando O coro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nigga Vai no chão b Vai no chão b Mas um do Lourdes aí Vai no chão b Vai no chão b Vai no chão b Vai no chão b Que sumi Chão, 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 chão Sou de cara, sou de boa, postura de calma Observando tudo com o meu papo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem uma longa de quebrada, tô pegadizão Mas que ela demora, então respeita a minha inatura Refresca a sua mente, não é não Como aqui, a roxadeira raiz Que o grave tá batendo, a rabeta balançando E o couro tá comendo, o pau tá quebrando Valeu, 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 vale Solta, toma aqui Solta, toma aqui Arrochadeira Raiz Tu quer namorar comigo, mas seu pai não deixa Só porque sou da favela e tu é princesa Sogrão nem imagina quando tá no sono O que acontece é meia-noite e ponto Sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que hoje eu tô daquele Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha Vou puxar, vou puxar, vou colocar, bota, 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 9179-6976 Eu disse sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma Rapuzel, joga o seu cabelo Rapuzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, bota sem medo Vem na malicinha que hoje eu tô daquele jeito Rapuzel, joga o seu cabelo Rapuzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou botar, vou colocar, bota sem medo Vem na malicinha que hoje eu tô, vai Eu vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou colocar, vou puxar, vou quebrar Chama do joelho Lorde John E manda, toma aqui Arrochadeira Raiz Vou te contar um segredo É coisado meu passado Saudade daquela potran que me deixava tudo bagunçado Vou te contar um segredo É coisado meu passado Saudade daquela potran que me deixava tudo bagunçado Eu tive um amor Amor tão bonito Que sentava, galopava, rebolava gostosinho Toma aqui Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Arrochadeira Raiz Eu tive um amor Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Chama do swing Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Chama do swing Vou te contar um segredo É coisado meu passado Saudade daquela potran que me deixava tudo bagunçado Vou te contar um segredo É coisado meu passado Saudade daquela potran que me deixava tudo bagunçado Eu tive um amor Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Chama do swing Mas que sentava, galopava, galopava gostosinho Toma aqui Eu tive um amor Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Mas que sentava, rebolava, galopava gostosinho Chama do swing Mas é linda Salvador Mix Produções 719-9179-6976 Banda Toma aqui Toma aqui Toma aqui Tá ok, tá goçosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever o tamanho do pacotão Toma, 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 toma Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Então toma, 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 toma Forra aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Num papinho, faz assim, vem de mim, vem de mim Então vem, toma, 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 toma Tá ok, tá gostosa, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever o tamanho do pacotão Toma, 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 toma Então toma, 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 toma Toma, 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 solta Vou começar devagarinho, acelera só um pouquinho Pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho E vem rebolar A primeira parte é do jogo sedução A segunda vai botar para acelera o coração Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai e gira agora pula Vem, sacanagenzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai e pula e gira, vem Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Vai, gira e pula, vem na sacanagenzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai e pula e gira Bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra baixo Bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra baixo Bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra baixo Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais E não era capaz, não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dos odeio Eu e você, contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra si, pera só eu e tu, calando a boca do mundo Mas olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra si, pera só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Lorde John e Banga Toma aqui A rochadeira raiz Teto esvelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um book, book, sentando de quarto Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um book, book, sentando de quarto Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando